Olá amigos do Portal DI, hoje no Talking para mais uma conversa sobre o período pré-eleitoral recebemos aqui a pré-candidata a deputada estadual Rose Maldaner do MDB que também já tem no currículo o mandato como prefeita de Maravilha por dois mandatos consecutivos entre 2013 e 2020 agora pré-candidata então a deputada estadual. Obrigado Rose, seja bem-vinda aqui ao Portal DI Diário do Iguaçu Eu que agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui conversando contigo e também nos apresentando e é muito importante esse espaço para a gente como pré-candidata a deputada estadual e como todos me conhecem como ex-prefeita da Cidade das Crianças de Maravilha fui prefeita por dois mandatos, oito anos, então a primeira prefeita eleita e reeleita e também a alegria maior é quando a gente consegue fazer o sucessor e também fizemos o nosso sucessor que é o Sandro Donati com quase 70% da aprovação então desde lá sempre as pessoas pediam para a Rose ser uma candidata a deputada e a gente colocou tudo isso na balança esse apelo das mulheres, das lideranças, dos nossos ex-colegas prefeitos, dos prefeitos e então estamos aqui hoje nos apresentando como uma pré-candidata a deputada estadual pelo nosso partido do MDB Rose, então você já bem salientou, você foi a primeira prefeita reeleita e um fato curioso também interessante no município de Maravilha que fez o sucessor com 70% dos votos que foi um recorde aqui no estado na ocasião também então isso mostra a tua boa aprovação frente ao município de Maravilha nesses oito anos agora eu te pergunto, por que você passando esse período agora colocou o nome como pré-candidata vai sair do executivo e pode ir para o legislativo mas assim, qual é o objetivo o que você busca agora com essa pré-candidatura como deputada estadual? eu como duas vezes gestora, como empresária essa contribuição que eu quero estar dando não só para Santa Catarina mas para o nosso partido e também a nossa região essa experiência que nós temos eu sempre digo, eu vivi o município eu conheço a realidade dos municípios a gente viveu a agricultura, a infraestrutura, a saúde, enfim para você fazer leis bem feitas você tem que conhecer a realidade dos municípios então essa bagagem que eu tenho que eu quero estar contribuindo e como mulher também eu quero estar incentivando outras mulheres também a participar da política porque é da natureza, nós mulheres nós temos uma visão diferenciada dos homens e essa visão em conjunto que eu sempre digo nós temos que ter o equilíbrio de homens e mulheres eu que trabalhei por oito anos junto com o Sandro na nossa empresa também com muitos homens é muito importante a presença da mulher e essa visão da mulher então como eu falei essa visão que nós temos e essa experiência vai ajudar muito e um dado muito importante que há oitenta e oito anos que nós elegemos a nossa primeira deputada aqui em Santa Catarina e desde lá até hoje somente dezesseis mulheres ocuparam as cadeiras na nossa assembleia e nós temos quarenta cadeiras então nós temos que trabalhar muito para esse equilíbrio de homens e mulheres é pouco mesmo são poucas e do nosso partido do MDB nós nunca tivemos uma deputada aqui do Grande Oeste então a gente está aqui nos colocando o nosso nome à disposição e tenho certeza que junto com todas as mulheres que estão nos incentivando que estão nos ajudando homens e mulheres nós vamos sim fazer um trabalho diferenciado vamos mostrar que a mulher tem capacidade como a gente já mostrou em Maravilha como a gente já fez a diferença lá e hoje eu acho que as pessoas estão olhando mais essa parte feminina porque as mulheres se destacam em todos os setores mas chega na hora da política a mulher não quer se envolver claro que a gente entende que é mais difícil para uma mulher você pega uma a mulher ela precisa cuidar da família é da sua da família das questões também profissionais do financeiro e ela acaba não se envolvendo mas precisa sim da participação das mulheres junto com os homens para fazer a boa política né Rose, você filhada ao MDB como você citou na região S nunca elegeu uma mulher pelo partido no caso mas o MDB aqui na região também é o maior partido do estado aqui na região não é diferente tem muitos prefeitos vices vereadores ao mesmo tempo tem pelo menos outros quatro nomes aqui né de Concórdia Chapecó Xancherei Cunhaporã ali tem mais quatro nomes como que você né você e esses outros pré-candidatos trabalham essa questão de espaço né dessa busca por votos é óbvio que tem um respeito né pelo que a gente conhece da sua história e dos outros nomes também mas como é que está esse trabalho de cada um no seu espaço mas também buscando voto né esse trabalho é eu sempre falo olha se nós pegarmos de Ponto Serrado até de Unísio Serqueira nós temos mais de um milhão e cem mil votos né claro que nós temos diversos partidos mas tem espaço para todos né e a gente sempre vem para somar para contribuir quanto mais candidatos nós vamos ter mais mais deputados nós vamos eleger vamos conseguir também eleger o nosso governador nosso vice nossos senadores né então eu vim para contribuir para somar para fortalecer a nossa região que nós precisamos tanto disso né a nossa região tem que estar forte uma região que produz muito então eu vim para esse objetivo para fortalecer e como eu disse na nossa região então eu sou a única mulher do nosso partido então a gente veio também para fortalecer as mulheres e o nosso partido e a nossa região até porque o S perdeu representantes na última eleição em relação a anterior então tem tem esse trabalho agora de tentar retomar esse espaço também isso mesmo como eu disse é o fortalecimento é isso que nós precisamos né olhar a Rose veio para ser mais uma opção dentro do partido também né se nós tivermos um candidato não é unânime como a Rose não é como meus companheiros às vezes não são então quanto mais opção nós tivermos mais votos nós vamos conseguir para a nossa legenda né então é isso é assim quais são como você a gente vai falar aqui muito de questão até porque não da questão de pautas mas assim o que que você enxerga que é mais necessário né um deputado estadual está buscando aqui para a região S sim a minha a principal bandeira né a pauta é municipalismo por que municipalismo porque eu fui gestora em dois mandatos e eu conheço os municípios e como eu expliquei no começo né você tem que conhecer a realidade de cada município dos pequenos municípios que é o que nós estamos representando o pequeno município é diferente do município de médio e grande porte né na gestão isso e quando você conhece você vai fazer as leis mais eficientes como eu disse né porque você vai ver o todo né e então claro o fortalecimento das mulheres o empoderamento né nós precisamos estar trabalhando também fortemente tem tantas pautas necessárias e como eu disse é abrangente né como é o municipalismo você está vendo tudo é agricultura é educação é assistente social é o esporte é a infraestrutura e a gente vai conversar lá no município ver quais são as necessidades do município né e porque às vezes tu tem uma bandeira só né ah vamos pegar só o esporte não é né é as necessidades de cada município não que não seja mas é esse olhar do todo que a gente tem que ter né como como políticos sim é na questão estadual né a gente tem o MDB com duas opções né vai ter a convenção dia 23 mas de um lado tem um uma ala que defende a candidatura própria com o Antídio Lanelli e a outra que defende seu vice no caso do Duller com do governador Moisés isso como é que você né você enxerga esses movimentos ou e eu te pergunto também qual é a tua preferência pessoal você acha que o partido deve lançar candidato próprio ou deve apoiar como é que você enxerga esses movimentos estaduais bom o nosso partido é um partido grande né um partido democrático e eu acho que a gente tem que ouvir todas as pessoas e como eu disse como ela é grande né cada um pensa de uma maneira mas eu particularmente eu sou muito partidária também né sempre fui filiada no MDB a família toda sempre MDBista né e e eu a gente faz várias leituras e eu ouço muitas pessoas né eu estou andando a quase acho que já passei cem municípios e eu ouço muitas pessoas e e a maioria quer o candidato próprio porque o nosso partido é um partido grande nós temos um um excelentes pessoas que podem governar muito bem o nosso o nosso partido né o nosso governo o nosso o nosso estado então a gente vai respeitar né qual vai ser a definição da nossa convenção e mas claro que a preferência é ter o nosso candidato próprio né com certeza nós termos o nosso governador é diferente de nós estarmos de vice ou só senado né então até porque você tem o no caso 15 na tela pra chapa de deputado também acaba ajudando né com certeza e e assim pra fortalecer cada vez mais o nosso partido também né quando você tem o nosso candidato próprio o partido todo né trabalha unido com aquela garra pra né então é diferente e eu como fui prefeita duas vezes de chapa pura também o meu né e então a gente vê que que é diferente as pessoas vão no mesmo objetivo trabalhando né sem estar então eu acho que vamos aguardar né a nossa convenção aí que vai dar tudo certo convenção dia 23 então ali vai decidir né qual o rumo do nosso se vai ter chapa cabeça de chapa ou vice né mas assim na questão nacional também Rose a gente tem no momento a Simone Tebet né senadora pré-candidata como que você e o partido aqui no estado então vocês enxergam essa possibilidade dela talvez galgar uma terceira via ou acha que essa candidatura também é necessária pro partido independente do resultado eu acho que é necessária a Simone é uma grande mulher eu estive no lançamento dela também conheço ela é uma é uma mulher guerreira uma mulher muito sábia né já foi prefeita porque eu sempre digo todo governador todo presidente teria que ter sido um prefeito pra conhecer a realidade dos municípios né então já foi prefeita já foi vice-governadora é senadora é muito inteligente está preparada e é a minha candidata né então precisamos fortalecê-la né então como MDBista com certeza é a minha candidata até porque na ter dois turnos deveria no primeiro turno cada partido lançar o seu candidato também né é um pensamento que depois no segundo turno você aí quem vai pro segundo turno você faz a sua escolha mas no primeiro turno o objetivo de um partido é ter candidato né deveria ser pelo menos é isso cada partido teria que ter né isso que você falou é extremamente importante tomara que volte né a ter menos partidos né pra gente poder também escolher mais né não ter tantas pessoas seria mais importante né daí cada um colocar o seu seu candidato próprio então agora você já fez a sua inscrição né como pré-candidata já fiz sim e o seu nome vai ser ali homologado na convenção na convenção isso então a partir do dia 23 né aí depois claro tem ali o período pra registros e tal a campanha começa dia 16 né dia 16 de agosto e o MDB vai lançar chapa pura pra chapa cheia desculpa pra deputado do Estado Federal sim sim vai né acho que é a tendência a tendência sim legal Rosi eu queria te agradecer aqui pela entrevista pela sua visita ao Diário do Iguaçu e também aí sucesso né na depois da caminhada eleitoral também que bom eu agradeço mais uma vez a oportunidade da gente estar conversando trocando ideias me apresentando né pras pessoas me conhecerem melhor conhecer um pouquinho da minha história né e agradecer mais uma vez a vocês também me colocaram à disposição né e desejar então um ótimo dia a vocês né obrigado 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 também a todos que acompanharam a entrevista até a próxima a próxima a próxima Legenda por Sônia Ruberti